Música O acidente aconteceu bem em frente a um posto de combustíveis Na saída para o município de Lucas do Rio Verde no comecinho da tarde de ontem Segundo informações apuradas pelo Cidade Alerta O acidente ocorreu no momento em que o motorista desta carreta Saia do posto e adentrava a rodovia BR-163 Ele foi atingido por este outro veículo, modelo Fox Que trafegava sentido Lucas E supostamente estaria em alta velocidade O condutor do automóvel disse que não conseguiu frear a tempo E acabou batendo na lateral do bitrem Na pista, em torno de 60 metros Ficaram as marcas de frenagem do carro Apesar do susto, ninguém se feriu Apesar do susto, ninguém se feriu Apesar do susto, ninguém se feriu Apesar do susto, ninguém se feriu